Voluntariado. A filosofia preconiza que é vontade sobre o intelecto, é desejo de fazer o bem, estar perto. A etimologia nos explica a origem do latim, voluntários, vontade, desejo, ajudar e ser ajudado é igual ganhar um beijo, é o dom da bondade, coisa de afinidade, traduz a lindeza de gente boa, que se doa. Voluntariado é mais que um agrado, é a entrega da vida, amor para todo lado. Voluntariar-se é o bem dobrado, a quem faz e a quem recebe, é legado semeado.